Oi pessoal, nesse final de semana nós tivemos dois dias de imersão aqui no Maxud Plaza só com os terapeutas da nossa equipe, só com o nosso time do coração. Com os terapeutas que atendem os pacientes da nossa clínica. Foi um momento incrível, nós ficamos juntos todos, muitas horas durante esses dois dias e foi muito gratificante, foi uma surpresa, algumas das coisas que aconteceram aqui, muitas inesperadas. O principal objetivo é cuidar de quem cuida, é cuidar dos cuidadores das minhas crianças, das nossas crianças. E a ideia também era fazer um treinamento e uma conexão com eles para que eles possam atender seu filho em casa como eu atenderia, sendo a mesma coisa do que eu. Essa é a ideia e é isso que a gente vem lutando e aprimorando para acontecer. Para a gente chegar nesse resultado, é claro que é um time e que são muitas pessoas trabalhando envolvidas nisso. Nesse final de semana nós tivemos as minhas palestras, o meu discurso, o meu treinamento sobre ABA, sobre o modelo Denver de intervenção precoce e treinamento sobre neurociências. Todo o time agora está muito mais capacitado em todos esses assuntos. Nós contamos também com a participação do Dr. Rodrigo Silveira, que é psiquiatra, especialista em infância, que falou sobre estresse tóxico, que nos deu ajuda sobre orientação parental, fez algumas vivências de meditação, de convívio com o grupo. E nós contamos também com a especialista em comunicação não violenta, Jussé Dina Espíndola, que trouxe para a gente algumas técnicas para nos comunicarmos melhor com as famílias e também dentro da equipe, entre nós. Foi incrível e está imperdível esse vídeo para você acompanhar e ficar um pouquinho aí junto com a gente em tudo isso que a gente viveu. Um beijo, pessoal! Como que a gente consegue manter a nossa tranquilidade frente a todas as demandas da vida de cada um de nós aqui? E mais ainda, nós todos como cuidadores, como a gente consegue manter a resiliência ao estresse? Como a gente consegue manter a serenidade necessária para a gente conseguir oferecer o melhor para cada um dos nossos pacientes, para cada um dos nossos familiares, para cada uma das pessoas que dependem de nós? Então, muito do que a gente vai fazer aqui hoje é contribuir com vocês na questão de um cuidado com o cuidador. Muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com crianças, mas ainda com crianças pequenas, a gente se esquece um pouco da gente mesmo, porque aquele serzinho ali está precisando muito mais do que a gente. Mas é importante, quando a gente entende as coisas de uma forma sistêmica, compreender que a gente precisa estar bem para a gente poder oferecer o melhor que a gente tem. Para a gente conseguir isso, é muito importante a gente conseguir se sintonizar com aqui e com agora. a gente aprender a desligar um pouco das nossas demandas do futuro, a gente conseguir desligar um pouco das nossas questões que aconteceram no passado, e a gente estar sintonizado com aqui e agora, das nossas emoções, das nossas sensações, e também com o que está acontecendo com aquela pessoinha que está ali na nossa frente. A gente precisa conseguir cada vez mais repousar a nossa consciência no aqui e agora, livre de julgamentos, livres de expectativas, e simplesmente estar conectado com aquele ser que está ali na nossa frente. Principalmente quando a gente está fazendo o ABBA, quando a gente está fazendo as estratégias naturalistas, como o Denver, principalmente, que a gente precisa estar sintonizado para não oferecer demandas para aquele serzinho ali. A gente precisa estar completamente conectado com ele e com a gente mesmo, para a gente conseguir aprender a realizar na prática todas essas técnicas aqui que a gente aprende na teoria. Então, é muito importante cada vez mais a gente se conscientizar para que se a gente quer que as crianças melhorem, para que se elas querem que a gente evolua, a gente precisa cuidar de vocês, que são os cuidadores, e também cuidar dos pais. É muito importante a gente ter essa noção sistêmica. A gente não é propriamente um indivíduo. A gente é fruto de uma conexão entre diversos seres, entre diversas pessoas. Por isso, a nossa vontade, o nosso empenho, da Mayra, meu, que a gente possa oferecer verdadeiramente para cada um de vocês aqui, estrutura de conhecimento científico e também técnicas de resiliência frente ao estresse. Porque se vocês tiverem uma vida melhor, porque se vocês também tiverem acesso a bom conhecimento, a gente vai conseguir o que a gente quer lá na ponta, que é conseguir com que as crianças se desenvolvam, com que as crianças floresçam. E a conexão do que rolou nesses momentos que a gente está junto é algo muito raro. E eu tenho certeza que isso é por um motivo específico. Todos nós temos um objetivo em comum muito nobre, que é realmente trabalhar com o florescimento humano. Todos nós, a gente lida com a nossa maior oportunidade de felicidade e de realização, é realmente conseguir ajudar, mudar a história de uma vida. E quando a gente muda a história do aprendizado de uma criança, quando a gente ajuda com que essa criança aprenda a se comportar, quando a gente ajuda com que essa criança consiga se comunicar, falar o que ela precisa, a gente muda a história de uma pessoa, a gente muda a história de uma família, e a gente, sem dúvida, tem uma oportunidade muito grande de curar as nossas próprias feridas. Porque não há jeito melhor de a gente se curar do que sendo útil e bom para o sistema. Então, vamos realmente aproveitar a nossa tarde, e hoje vamos aterrissar um pouco. Um trabalho ultra breve, de simplesmente cada um poder entrar para dentro um pouco de si, se conectar com a sua respiração, se conectar consigo mesmo. Certamente, muitos de nós já estão cansados, já estão com vontade de também ir fazer as outras coisas que são importantes para a nossa vida. Então, vamos nos conectar para a gente aproveitar a tarde de hoje e aprender a aterrissar no aqui e agora, através dessa importante âncora que é a nossa respiração. Então, vamos fazer uma inspiração profunda, soltando o ar pela boca. E simplesmente observar como é que a gente se encontra nesse determinado momento, como é que está o nosso estado emocional, como é que está a nossa respiração. não querer que a gente estivesse desse ou daquele jeito, simplesmente acolher o estado do agora. Agradecer a nós mesmos por essa motivação de trabalho, de aprendizado, e mais puramente pela nossa motivação de ajudar a si mesmo e ao outro. Então, eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a comunicação não violenta, que é uma metodologia desenvolvida por um psicólogo americano, Marshall Rosenberg, que, a partir da vivência que ele teve, de ter vivenciado vários momentos de violência, de conflito, ele acabou desenvolvendo essa metodologia. Então, ele foi fazer psicologia, se especializou em psicologia social para conhecer todo esse contexto, e desenvolveu a metodologia da comunicação não violenta. O que sustenta a metodologia da comunicação não violenta é a abordagem centrada na pessoa, que é do Carl Rogers, e a comunicação não violenta ela é sustentada pelos principais quatro componentes. Observação, da pessoa aprender a observar a situação sem entrar em julgamento ou sem avaliar o outro. Então, convida para isso, observação e não julgamento. Identificação de sentimentos, o que aquela ação do outro, o que aquele momento que eu estou vivenciando está despertando em mim de sentimento, para eu me conectar com aquilo que eu sinto, a partir do sentimento, ver qual relação tem com a necessidade. Normalmente, o sentimento está associado com alguma necessidade que não está sendo atendida. Então, quando for um sentimento de tristeza ou de raiva, a pessoa precisa se conectar com a necessidade que ela está tendo e que não está sendo atendida. Ou, se for um sentimento bom, que necessidade que ela está tendo atendida? Então, observação, identificar sentimentos, necessidades, traz o convite para eu sempre estar conectada e despertar essa consciência do que eu preciso agora. Qual é a minha necessidade? E o outro componente, o último, é aprender a fazer pedidos claros. Porque, talvez, a parte do pedido, às vezes as pessoas sabem o que aconteceu, o que aconteceu, elas sabem o que elas sentiram, o que elas estão precisando, mas, às vezes, na hora de fazer o pedido, por conta de várias situações que já vivenciaram, acaba tendo meio que um impedimento, uma interrupção na hora de fazer. Então, também, para poder se conectar com o momento presente, aqui e agora, o que esse momento traz para mim? Então, eu tenho que prestar atenção, observar a situação, descrever ao invés de interpretar, me conectar com aquilo que eu estou sentindo, identificar a minha necessidade e, se, para atender a minha necessidade, eu preciso do outro, então, é que eu aprenda a fazer, experimente a fazer pedidos com clareza. Como é que a gente pode fazer pedidos com clareza? Falando a partir daquilo que eu estou sentindo, porque, senão, a gente vai para um lugar de fazer, ao invés de pedidos, para a gente ir em um lugar de exigências. Então, quando que eu sei quando é um pedido e quando é uma exigência? Quando eu peço alguma coisa para o outro para atender a minha necessidade, eu não olho só para aquilo que eu vou ganhar ou para a minha necessidade que eu vou ter satisfeita. Eu vou também considerar a disponibilidade ou não do outro. E, se o outro não tiver disponibilidade naquele momento, também está tudo bem, porque eu também vou acolher o momento que ele está vivendo. Então, a comunicação não violenta, de uma forma breve, é isso. Sustentada nesses quatro componentes, que é a observação, é identificar sentimentos, é identificar necessidades e aprender a fazer pedidos com clareza. Obrigada. Obrigada. Obrigada.